Eu acho que a experiência de ser pai na minha vida, ela foi de um modo bem revolucionário, porque assim, quem trabalha com direitos humanos de criança sempre reivindica e defende direitos de outros. De repente, quando nasce um ser chamado Pilar na minha vida, esse nome é significativo, Pilar, acabou sendo um outro tipo de sustentação. Algumas urgências eu teria que responder de maneira imediata para ela. Então, desde o seu nascimento nós tivemos um problema com o hospital. Nós escolhemos o melhor hospital onde pudesse ter um parto normal, alguma coisa, e teve uma situação muito delicada em que o hospital fez uma intervenção que nós não queríamos e não tínhamos planejado. Isso gerou um desconforto na hora. Eu comecei a, antes dessa questão do parto humanizado já, a gente tinha esse princípio e nós começamos a mobilizar um processo contra esse hospital, dizendo da importância do cuidado no momento desse parto em que o pai e a mãe, e aí muito mais a minha figura ali, que não estava gritando e nem gemendo, de tentar negociar os modos de intervenção. Hoje nós estamos abrindo um processo contra esse hospital. E depois teve um segundo momento que a Pilar transformou o nosso ambiente, foi quando nós percebemos que o nosso foco de trabalho externo, de se dedicar desde um e-mail, mandar um e-mail em casa, nós teríamos que ressignificar tudo isso, porque entre a tela do computador e ela, ela esperava e exigia de nós o olhar atento a ela. E ela sentia isso imediatamente e era visível. Isso fez com que a gente revolucionasse o nosso espaço familiar, tirando o computador da sala, colocando ela no centro da própria estrutura e aí deixando essas coisas para madrugada em outros lugares onde não pudesse competir com ela naquele momento. As escolas ou os ambientes escolares, desde os centros infantis, cuidam da criança dando alimentação, dando algumas informações, pensando em mecanismos de educação, mas não pensam na dimensão do cuidado. Então isso nos feriu muito, isso nos promoveu uma mudança de visão de mundo e de serviços públicos também, dizendo o seguinte, tem respostas minhas, do meu cotidiano, que eu espero que as políticas públicas, que a sociedade civil possa controlar para realmente sanar estas violações de direitos de crianças. E a violação acontece porque o adulto, nesse sentido, tem que ser o defensor por essa criança que ela é manipulada. Então eu acho que a Pilar, eu costumo dizer que ela fez com que o discurso dos direitos humanos passasse agora a ter insônias, a acordar de uma maneira muito mais atenta e falar o seguinte, defender direitos de crianças de 0 a 3 anos é urgente porque um dia na vida dessa criança é gigantesco o resultado, o impacto que tem.